Bom dia parceiro, tudo bem? Tô te fazendo um vídeo aí pra você ver Aqui ela me matou um Aqui começou Aí aqui onde é que tá essa dactilífera Eu já substituí uma E aqui embaixo, aqui, ela Matou outra Essa aqui tá plastificada aqui Eu passei fogo nela e aí meti Deltametrina E plastifiquei ela Que eu vou tirar ela com a reta escavadeira Semana passada choveu muito aqui Até ontem, aí eu vou passar a reta escavadeira Nela e vou levar, vou enterrar esse tronco Isso aí tá contaminado de larva E aí eu até então Não voou nenhum besorro daí de dentro ainda Eu fiz a Armadilha aqui Botei a cana, fiz a armadilha Inclusive o feronome eu peguei de vocês Só que eu peguei via Mercado Livre Por isso que agora eu peguei ali esse outro veneno Peguei porque Tava junto o papelzinho que vocês enviaram Aí eu fiz a compra E essa daqui já tá contaminada Essa daqui Pra você ver aqui que essas folhas aqui Já tão caindo Elas já tão Murchando Porque a perfuração nessas tâmaras É muito drástica Ela vem de baixo pra cima Ela vem estourando tudo E vem até a última em cima E aqui já dá pra ver Aqui já tá apodrecendo Tá apodrecendo já Essas folhas antigas aí E aí tinha Ali tem um Ali dá pra ver um sinal de perfuração Aonde ela entrou nela Então por isso que Esse E aí E aí Obrigado.